Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade Hoje estamos com mais um vídeo da série Gira do Bem Com o Bey, Diablo Nemesis Giraremos ele 4 vezes e veremos qual foi o maior tempo, o menor tempo e a média dele Então, vamos começar 3, 2, 1, let's go 3, 2, 1, let's go 4, 1, let's go 3, 2, 1, let's go 5, 2, let's go Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto